Olá, eu sou a Tabata e hoje a gente vai falar sobre o incrível e maravilhoso Uma Mulher na Escuridão, do Charlie Donner. Então, gente, Uma Mulher na Escuridão é um thriller, ele é um thriller, assim, de te deixar ansioso, virando as páginas, assim, descontroladamente, porque você não tem vontade de parar de ler. Eu li esse livro na leitura conjunta com a Carol Witt, do canal Seu Livro, e assim, se a gente não tivesse meta, a gente tinha lido o livro em dois dias. Um dia, a Carol, que é rápida, ia ler um dia só, eu ia ler em dois. Mas, assim, o livro é incrível, ele tem uma coisa muito frenética, você não consegue parar de ler, porque a cada vez que o autor vai te dando pistas, você quer saber o que aconteceu e, assim, surreal de bom. Então, vamos lá, vamos ver a história desse livro. Esse livro vai se passar em duas linhas temporais, né, uma em 1979, quando um assassino estava matando mulheres, e ele tinha um método muito, assim, de matar mulheres, que era por asfixia. Então, ele fazia um esquema lá com roldanas e treliças e sei lá o quê, em que ele asfixiava as mulheres e a ele mesmo ao mesmo tempo. E essa sensação, né, dele se sentir próximo da morte, né, dessa asfixia quase próxima à morte, né, isso tem um nome, tá, gente? Se vocês pesquisarem aí na internet, tem um nome pra isso. Isso dava o que ele chamava, dava pra ele o que ele chamava de barato, entendeu? Ele sentia uma sensação com essa quase morte dele aí, por asfixia, que era o tal do barato. E aí as mulheres morriam e ele ficava de boas lá com o barato dele. Então, a gente tem esse ladrão lá, né, esse assassino em série, que é chamado de ladrão lá em 1979, que ele tá matando várias mulheres, assim, e tá aterrorizando todo mundo. E aí a gente tem a Angela Mitchell. A Angela, ela é uma mulher muito peculiar. Ela tem autismo, né, um autismo, alguma coisa assim. Só que naquela época não era muito bem esclarecido, as pessoas não conheciam muito, então todo mundo achava só ela uma esquisitona doida do caramba. E não, ela era uma mulher muito inteligente. E esse assassino em série começou a meio que... A perturbar muito a Angela. E aí ela começou a investigar por conta própria. E ela tinha um poder de percepção das coisas, assim, muito maior do que das outras pessoas. Então ela fazia conexões e pesquisas e coisas que ninguém fazia. E ela descobria muita coisa. Então ela chegou lá no ponto de quem era esse ladrão, e ela juntou tudo e tal, só que ninguém acreditava nela. E ela tinha medo de levar pra polícia, porque também ela achava que a polícia não ia acreditar nela, que iam interná-la de novo. E isso aí tudo lá em 1979, né. O ladrão acaba sendo preso, mais ou menos com a ajuda da Angela. Então ele acaba sendo preso, mas ele não é incriminado por todos os crimes. Ele consegue incriminar ele só por um crime, que eu não vou dizer qual é, senão vai ser spoiler. E aí a gente passa pra 40 anos depois. 40 anos depois a gente vai conhecer a Horry. Ela é uma advogada de formação, mas ela não exerce, né, ela não trabalha como advogada, apesar do pai dela ser advogada, ela não trabalha como advogada. Ela também tem essa coisa dessa percepção muito aguçada. E ela é uma espécie de investigadora, assim, ela reconstitui os crimes de uma forma que ninguém consegue. Ela é muito bem sucedida nesse trabalho que ela faz, porque ela se entrega muito a isso. Então ela acaba sendo muito abalada por conta desses crimes que ela reconstitui, porque ela se joga de cabeça ali, ela vive a vida da vítima e se entrega muito ali naqueles crimes. E aí a gente tem ela, né, a Horry. Ela é uma mulher também muito peculiar, ela também tem essa percepção aguçada, essa coisa muito... É uma pessoa diferente, né, assim. É uma mulher muito inteligente também. E aí o pai dela morre. Quando o pai dela morre, ela descobre que o pai dela era justamente o advogado de quem? do ladrão. E o ladrão tá prestes a ser liberado da cadeia. E ela se vê forçada, porque ela era sócia do pai, mas era uma sociedade que ela não participava tanto assim. Então ela se vê obrigada a assumir o caso desse homem, né, a liberar esse homem que matou tantas mulheres, né, da cadeia. E o juiz fala com ela, não tem como você passar isso pra outra pessoa, você que tem que assumir, é isso, é isso, é não, tá. E aí a Rory acaba também ficando muito interessada no caso da Ângela. E começa a pesquisar o que pode ter acontecido com a Ângela e tal, e essa história do ladrão. E, gente, não vou falar mais, porque senão é muito spoiler, mas, assim, o livro é incrível. Eu não conseguia parar de ler um momento, porque, assim, é tanta coisa que acontece, é tanta reviravolta. Eu era surpreendida a todos os momentos. A Carol adivinhou algumas coisas, eu não adivinhei muita coisa, não. E, assim, eu amei demais essa leitura. Amei mesmo. Foi um livro frenético, um livro daquele, assim, vira página direto, que eu ficava só virando pá, e ele falava, meu Deus do céu, eu preciso continuar lendo, porque era muito incrível. E eu já quero ler tudo do Charlie Donner. Tudo, 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 tudo que esse homem fizer, eu quero ler, porque ele é muito maravilhoso. Eu li também A Garota do Lago, que eu li em dezembro de 2019, mas esse aqui, pra mim, ó, superou, assim, demais A Garota do Lago, né. Eu acho que gostei da Garota do Lago, mas esse aqui, pra mim, foi muito mais incrível. Se você gosta de thriller, eu recomendo demais essa leitura, que eu tenho certeza que você não vai conseguir que largar. E agora parece que o Charlie Donner vai lançar também, né, um livro que também é com a Rory. Outro livro com a Rory, que é a protagonista desse livro aqui, que se chama Alguns Escolhem a Escuridão, alguma coisa assim. Eu acho que não tem o livro, o título aqui em português ainda, mas eu acho que em inglês é Some to the Darkness. E eu já tô assim, meu Deus, quando lançar, eu quero muito, 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 porque a Rory é uma personagem incrível. É espetacular. Então eu quero ler tudo do Charlie Donner, e esse Some to the Darkness, eu quero mais ainda, porque se passa aqui com a Rory também, então eu quero muito. Então é isso, gente. Esse foi um bate-papo bem rapidinho, só pra não deixar de falar com vocês sobre essa leitura incrível. Espero que vocês leiam Uma Mulher na Escuridão, porque é um livro, assim, maravilhoso. Vou ficar panfletando sobre ele eternamente. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, curte pra me ajudar na divulgação do canal. Não esqueça também de se inscrever, estamos quase chegando aos 300 inscritos. E é isso, um beijo pra todo mundo. Tchau!